O homem, identificado como sendo Valduir de Oliveira Raimundo, de 55 anos, foi morto após sofrer golpes de arma branca. O crime teria acontecido por volta das 22 horas desta quinta-feira, no bairro Goitacás, em Clevelândia. Informações dão conta que a vítima, juntamente com outros homens, estariam no interior de uma mercearia e que, após o estabelecimento fechar, Valduir teria ficado conversando com um deles na parte externa do local. Logo em seguida, vizinhos e o proprietário da mercearia ouviram gritos e, ao saírem para fora, se depararam com Valduir já caído e ferido. O SAMU foi acionado para prestar socorro, mas nada pôde ser feito. Apenas constataram o óbito. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os procedimentos da preservação do local do crime e as primeiras diligências e perícia no local constataram preliminarmente que a vítima foi atingida por um golpe de faca em cada mão e quatro golpes na região do abdômen. Ele também portava uma faca junto ao corpo, na região da cintura. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco para a realização de exames cadavéricos e, posterior, liberação para a família. A vítima, Valduir Oliveira Raimundo, residia na cidade de Paranaguá e estava em Clevelândia prestando serviços na construção civil. A Polícia Civil investiga o caso.